Parece que depois de 50 anos de espera, a Igreja Deus e Amor vai mudar a classe pastoral da igreja. É sobre esse assunto que nós vamos falar. Salve galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Robert Sinistro do canal Máscara da Verdade. Sejam todos vocês bem-vindos ao meu canal. Como vocês já sabem, no assunto de toda semana nós iremos abordar apenas a verdade e nada mais do que a verdade. Vocês aí do outro lado estão preparados para a verdade? Eu espero que sim. Bom galera, no assunto de hoje vamos falar sobre os novos presbíteros da Igreja Deus e Amor. Antes de nós falarmos desse assunto, peço que vocês curtam, compartilhem o nosso canal, se inscrevam e ativem os sininhos para a notificação. Caso vocês não façam isso, o fantasma do mal vai pegar vocês. Brincadeiras à parte galera, curtam e compartilhem somente se vocês quiserem, ok? Sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, já vai nos dias de hoje que a Igreja Deus e Amor está metida em vários escândalos. Várias notícias que surgiram nos últimos anos a respeito da Igreja Deus e Amor. E uma das notícias mais polêmicas dos últimos tempos foi a Leia Miranda que supostamente teria tido um caso com o Paulo Elias e vazaram muitos áudios. Mas hoje a gente vai falar, respectivamente, da Igreja Deus e Amor e sua nova convenção de presbíteros. Vamos dar uma olhada na reportagem. Após escândalos, a Igreja Deus e Amor faz o comunicado esperado há mais de 50 anos. A Igreja Pentecostal Deus e Amor, mais conhecida como IPDA, anunciou em seu site oficial que fará uma cerimônia de ordenação ministerial para pastores. A medida que acontece anualmente em várias denominações é um marco na Igreja Deus e Amor, já que a última vez que aconteceu já dura há mais de 50 anos. Importante lembrar que a Igreja Deus e Amor existe apenas um pastor, que é o esposo da Débora Miranda, Lourival de Almeida. O outro pastor que havia na denominação era o Geraldo Orué, que faleceu em 2021 vítima de Covid-19. Todos os outros que por vezes são tratados como pastores, na verdade não são. Eles foram apenas ungidos a presbíteros e ficaram nessa posição por décadas. A lista de presbíteros que serão consagrados ao pastorado também já foi divulgada. A cerimônia acontecerá no dia 1º de janeiro de 2023, às 14h, na sede mundial. Veja a lista de pastores que serão consagrados. Bom, galera, como tem muitos nomes aí, eu não vou conseguir falar todos os nomes. Então, eu vou colocar para vocês aí na tela os nomes de todos os pastores. Dei uma olhada aí para vocês verem. O primeiro nome começa com José da Costa Firmino, do Paraná, que ele vai ser consagrado a presbítero. Vocês podem ver na tela aí rolando. Vários outros, várias pessoas de vários ministérios da Deus é Amor em várias partes do Brasil. Então, tem uma lista enorme aqui. Eu vou passar para vocês a lista. Aí está os nomes de todos aqueles que serão consagrados a pastores da igreja Deus é Amor. Bom, o que esse assunto tem a ver com relação aos escândalos que surgiram no decorrer desses últimos anos aí referente à igreja? Bom, tem tudo a ver, né? Afinal de contas, o fundador da Igreja Deus é Amor é o Davi Miranda, né? A gente sabe que ele dirigiu o Ministério Deus é Amor durante muitos e muitos anos e veio a falecer no ano de 2015, né? Então, quem acabou sendo a presidente vitalícia, no caso, foi a esposa do Davi Miranda, que é a Erini Miranda, né? E nesses últimos tempos, aconteceu algumas denúncias, né? Denúncias de que o pastor estava... de que o Davi Miranda estava fazendo coisas ao contrário das escrituras, por exemplo, como cobrando dízimos, né? Então, surgiu até aí um ex-bispo da igreja, um ex-pastor, no caso, né? Ex-pastor da igreja Deus é Amor, que deu uma entrevista recentemente a um outro canal aí, que é o canal do Carlos Reinhardt, não sei se vocês conhecem. E nesse canal dele, ele fez essa live, né? Dando essa entrevista, dizendo que lá também acontece igual nas outras igrejas, né? Se não der o dízimo, rola uma maldição, né? Essa segunda parte das igrejas, né? E a gente sabe, pra quem tem o conhecimento da verdade das verdadeiras escrituras sagradas, não existem dízimos no Novo Testamento das Escrituras, né? Mesmo porque Cristo nunca recebeu dízimo e os apóstolos também não receberam dízimos, né? É só vocês estudarem o verdadeiro Evangelho de Cristo, né? O máximo que você vai encontrar no Novo Testamento é que Cristo nos ensina que nós devemos dar e dar com amor uma oferta pra ajuda dos necessitados, tá? Não tá nada escrito nas Escrituras que significa dar dinheiro na mão de pastor ou coisa parecida. O que nós temos que fazer é, se o nosso irmão não tem o que comer e você tem, você reparte o seu alimento com o seu irmão. É isso que tá nos Evangelhos. Quem tiver dúvida, pega o Novo Testamento aí, Lucas, Marcos e Mateus e João que estudam as Escrituras Sagradas pra terem aí o verdadeiro conhecimento da verdade. A verdade é uma só, galera. Tem muita gente sendo enganada pelo sistema religioso. Muitos, muitos, vamos dizer assim, muitas igrejas pentecostais e neopentecostais se abusam das pessoas que não têm o verdadeiro conhecimento dos Evangelhos e muitos são enganados por esse sistema fraudulento, né? E como o Cristo havia dito há dois mil anos atrás, né? Cuidado com os falsos profetas que vêm como ovelhas, mas no fundo eles são lobos, lobos devoradores. Por seus frutos, vocês os reconhecerão. Então, pra você saber qual que é o fruto que essa árvore dissemina, tem que ser estudado o Evangelho. Não tem nem tempo. O que tem a ver os escândalos da IPDA com a, vamos dizer assim, com essa nova classe de pastor que está surgindo na igreja? Bom, tem tudo a ver, né? A gente sabe que nós somos falhos, pecadores, pastores não estão isentos de cometer pecados, né? Todos caem em erro. Mas existe aquele que comete o pecado porque ele acabou sendo frágil, né? Tendo a carne dele frágil. E aqueles que fazem malandragem com as pessoas, né? Uma verdadeira malandragem pra enganar as pessoas dentro do sistema religioso. Muita gente tem caído nessa lábia aí, infelizmente não tem o que se fazer a não ser, como eu disse, né? Só o Espírito Santo de Deus que pode abrir os olhos dessas pessoas para que elas não caem na malandragem desses picaretas da fé, né? E nessa nova convenção pastoral que vai ocorrer depois de 50 anos, né? Porque na verdade nunca houve outro pastor de verdade, a não ser aí o gênio da Irine Miranda, né? E o outro pastor aí que faleceu em 2021. Fora esses dois aí, o principal pastor sempre foi o missionário da Irine Miranda, né? Que é o fundador da igreja Deus e Amor. E diga-se de passagem que o Davi Miranda deixou uma fortuna enorme pra família Miranda, hein? A pergunta que eu faço é de onde que vem toda essa fortuna, né? Por que só os donos de igreja ficam ricos e os fiéis ficam mais pobres, né? É muito estranho isso aí, né, galera? Bom, vocês já sabem como que os pastores ficam cada vez mais ricos, né? Infelizmente, é o que vocês podem ler nas escrituras, né? Vocês podem ler sobre os falsos profetas, né? Falsos profetas que enganam as pessoas, né? A gente já fez um vídeo anterior, galera, falando sobre o patrimônio que o Davi Miranda deixou pra família Miranda. Dá uma olhada no vídeo quando vocês quiserem, aí que vocês vão ver coisas bizarras, né? E não foi só eu que postei esses vídeos não, hein, galera? Isso tá espalhado na internet, vários canais aí estão falando sobre esse patrimônio grande que o Davi Miranda deixou, né, pra família Miranda. E é isso, né, galera? Tem muita gente que tá sendo enganado por esse falso sistema religioso. E eu peço que vocês tomem cuidado, galera. Também vou pedir uma coisa pra vocês, galera. Se vocês gostaram do nosso vídeo, curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho para notificação, né? E eu vou desejar pra vocês que Deus abençoe e até a próxima, galera.